Cinco novos casos de dengue em média por hora. Foi assim que a doença evoluiu no intervalo de uma semana em Rio Preto. A cidade que vive uma epidemia de dengue confirmou hoje quase mil novos casos. O Adilson começou a sentir o corpo estranho. O diagnóstico veio logo, suspeita de dengue. É uma doença que eu não desejo para ninguém, viu? Se eu pudesse evitar, evitava. É ruim, é ruim, é péssimo. Pois é, o centro de hidratação de Rio Preto está cheio. Um monte de gente com sintomas da dengue. Esses pacientes fazem parte dos 5.385 casos que estão esperando confirmação. E enquanto o resultado do exame de sorologia não sai, eles ficam de repouso, recebendo hidratação. A dengue está avançando em Rio Preto. O último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde indicou que o número de casos confirmados subiu para 4.652. Só na última semana, a cada hora, 5 pacientes tiveram os exames positivos para a doença. Nós estamos vivenciando uma situação de epidemia de dengue. Por conta disso, até esperamos que nas próximas semanas ocorra ainda um aumento do número de casos. Mais 15 ou 20 dias. E depois disso, naturalmente, devido à sazonalidade, esses casos venham a diminuir. A preocupação do poder público é grande. Por isso, as ações de combate aos focos do mosquito da dengue continuam em toda a cidade. Neste sábado, está previsto um mutirão nas regiões que tem mais registrado casos da doença. A participação das pessoas, de duas maneiras. Primeiro, recebendo o agente de saúde, acompanhando a visita, estão atendo as orientações, as dicas. E depois, colocando em prática essa orientação. Então, pelo menos uma vez por semana, separando ali uns 15 minutinhos, para que ela mesma, o morador, faça a vistoria da sua casa. E depois, colocando ali uns 15 minutos.